Olá, nossos amigos e ouvintes do seu podcast de saúde, eu sempre falo a mesma coisa, né Suyane? Meu nome é Rafael. Meu nome é Su. Sejam bem-vindos ao episódio número 18 do podcast da Keto Diet Brasil e nós temos como tema de hoje, como fazer dieta com pouco dinheiro e nós vamos sem mais demoras, eu vou já perguntando para Suyane, Suyane, é possível fazer, eu vejo com grande preocupação que as pessoas têm quando fala de dieta cetogênica, dieta low carb, é justamente sobre o dinheiro, reclamam logo que é muito caro, que essa dieta é muito caro e eu vejo que tu recebe muitas mensagens no Instagram, né, e o pessoal fala, ah, eu não tenho muitas condições, é muito dinheiro e é muito caro, como é que faz isso? Então a gente resolveu gravar esse podcast para tirar essa dúvida e acabar de uma vez por todas essa dúvida sobre a questão financeira da dieta cetogênica. E eu começo já perguntando para Suyane, Suyane, é possível fazer uma dieta cetogênica ou uma dieta low carb com pouco dinheiro? Claro que é possível, é uma forma simples de comer que não tem que você está comprando muita coisa, né, então é uma forma simples de comer, claro que sim, é possível. É, mas você fala simples, mas esse simples aí nem sempre é muito simples, né, o que é que você quer dizer com simples? Simples como assim? Então tá bom, é simples no sentido de que é comida, né, você não precisa de nada extra além de comida, como assim? Comidas da natureza, provavelmente você já tem quase tudo em casa. Pensa em azeite de oliva, é um azeite super saudável e que você pode ter em casa já. Pensa também em ovos, proteína como ovos, carne, frango, vegetais, então é esse tipo de comida que eu tô falando, é comida simples, comida da natureza e que é muito provável você ter em casa já. Mas Suyane, um problema que eu vejo é que a gente fala logo de dieta, a gente pensa logo em receita sofisticada, né? O pessoal reclama de farinha de amêndoas que é muito caro, reclama que tem que ter uns ingredientes que é muito sofisticado. A minha pergunta é esses ingredientes especiais, é realmente necessário esses ingredientes que são mais caros? Quais ingredientes são mais caros, assim, do que o normal? Geralmente quando você quer fazer uma receita, sei lá, de bolo, alguma coisa assim, farinha de amêndoas é um dos ingredientes que vai, né? Adoçantes que não deixam aquele sabor amargo nos alimentos, como xilitol, eritritol, esses são adoçantes um pouco mais caros. É basicamente isso. Mas assim, dá pra fazer receitas, outros tipos de receitas também com ingredientes mais simples que não precisa gastar tanto dinheiro assim. Então, os ingredientes mais caros se aplicam geralmente a fazer uma receita, né? Isso. Não a alimentação do dia a dia. Então, no dia a dia não tem esse negócio de ficar essas coisas chiques não, né? Não. Não precisa disso. E mesmo que você queira inovar na alimentação, assim, com os ingredientes que você tem em casa, é possível também fazer alimentos saborosos com ingredientes comuns, ingredientes simples. Biscoito, dá pra fazer biscoito, dá pra fazer pizza, dá pra fazer até mesmo bolo, mas sem ter essa farinha especial, dá pra fazer com ingredientes mais simples também. Então, no dia a dia, isso é um assunto bom. Então, no dia a dia, quem tá com medo de que é muito caro, no dia a dia não tem que ter, isso é tudo coisa mais simples, né? Uhum, dá pra fazer bem simples. Então, tem como tu me dar um exemplo aí de coisas simples que a gente pode comer assim no dia a dia? Claro. Eu até fiz um, escrevi um cardápio, assim, com opções que vocês podem ter e eu coloquei duas opções pra cada refeição, tipo dois cafés da manhã, dois almoços e duas jantas. Então, vou estar dando essas dicas aqui pra vocês e vocês vão ver como é simples. Por exemplo, uma opção de café da manhã, você pode comer dois ovos fritos na manteiga, você pode servir esses ovos com verduras vegetais, tipo, sei lá, alface, espinafre, duas fatias de tomate, tá aí, isso aí já é um prato de café da manhã. E pra beber, tem que ter... Pra beber, você pode tomar uma vitamina, também uma segunda opção seria uma vitamina de abacate, abacate é delícia, né? Muito bom. E esse abacate, interessante dele, né? Que você, na dieta cetogênica, a gente evita tá tomando leite de vaca porque é rico em açúcar, né? Que é a lactose. Então, esse tipo de leite é evitado na dieta cetogênica. Então, você pode usar um iogurte natural, que ele é mais rico em gorduras, né? E também você pode fazer a vitamina só com água, se você for fã, né? E usar algum adoçante se quiser ou também não usar nada. E mais uma vez, ovos. Comer ovos cozidos, ovos com bacon, já vão mais opções aí. Então, você sabendo os ingredientes certos, é possível fazer uma grande variedade de refeições no café da manhã, na janta ou no almoço. A comida do pobre, Suiane? Não digo nem pobre, não. A comida do brasileiro de manhã é café. Ah, maravilhoso. Maravilhoso. Essa é uma bebida excelente que você pode tomar também. Café no café da manhã, claro que sim. E dá pra fazer receita de pão com ovos. Ovos e queijo. Tem receitas bem simples, com esses dois ingredientes. Você adiciona o fermento e aí já pode fazer um pão. Ah, então é um pão especial. Fermento não é fermento de pão, não. É fermento comum, de bolo, né? Aí faz um pão. Com que farinha, mulher? Sem farinha. Só ovos e queijo. Queijo ralado, queijo mussarela. Então, dá pra fazer. Fica uma delícia. Até agora aí não tem nada chique não, né? Não. Então, tu falou aí de comida simples. Mas ainda tem mais almoço e janta aqui que eu posso dar. Mais dicas também. Vai pro almoço. Opção 1 de almoço. Salada de alface e espinafre com estrogonofe de frango. É isso mesmo. Cerveja e estrogonofe. Creme de leite entra com tudo na dieta cetogênica. Ele é bem baixo em carboidratos. É rico em gordura. Então, dá pra fazer estrogonofe delicioso. Aí, eu vou poder botar o ketchup também no... Evita o ketchup. O ketchup não entra. Então... A mostarda entra. A mostarda pode entrar. Você pode fazer um molho de tomate, né? Pra esse estrogonofe natural, né? Molho de tomate natural dá pra fazer, sim. E uma segunda opção seria uma salada de atum com aipo e tomate. Que é aipo mesmo, no Ceará não tem aipo, não. Tem. Aqui se chama celery. Celery, né? Aquilo é aipo? É. Então, dá pra você fazer com esse tipo de vegetal. E junta aí com a salada de alface regada com azeite de oliva. Isso já é um almoço. Então, se eu pegar ali e abrir uma latinha de... Atum. De atum. Você consegue, pode refogar, né? Refogar, quebrar dois ovos ali já é um almoço. Já é um almoço. Mistura com salada verde, né? As saladas, elas vão dar uma nutrição boa pra você. E o azeite de oliva, que é a gordura natural, né? Então, já se transforma. Fora a gordura animal, né? Um pouquinho que tem também no peixe, né? No atum. E pro jantar, costelas de porco. Quem não gosta de costelinha de porco, né? Isso aí é muito... Isso aí a gente tá falando de negócio sem dinheiro. Isso aí tu vai botar logo costela de porco. Costela de porco é caro? Eu acho que não é barato, não. Não sei. Então, se você não tem como comprar costela de porco, você pode fazer aquele cozidão. Carne com osso. Aquela carne boa. Ah, isso aí tá mais... Pronto. Mais a cara de brasileira, assim. Pronto. Se o porco tá caro, tudo bem. Então, vamos tirar o porco. E aí faz um costelão, um cozidão aí de... Com... Carne com osso. Carne com osso. Só que no cozidão, você não tem que colocar batata inglesa, né? Cenoura, essas coisas. Não faz. Faz só a carne. Então, ela... Assim, temperada, né? Você tempera direitinho. Que aí essa carne entra com tudo também. Mas se a costela do porco tiver caro, carnezinha do porco entra na dieta cetogênica normal? A carne de porco, sim. É proteína. Não tem problema nenhum. Se você gosta, você pode comer, sim. E junto com ou a carne, né? O cozido de carne, você pode comer com vagem. Vagem refogada. Vagem não é caro. Vagem é barato. Então, você refoga aí com a manteiguinha. Vai ficar tudo ótimo. Tem alguma outra opção aí pra janta? E mais uma opção, omelete de queijo e presunto. Que também pode ser um café da manhã, mas é ótimo pra janta. Que aí você não fica tão cheio antes de dormir, né? E aí você sempre, gente, salada verde pra acompanhar. A salada, ela vai dar todo o suporte, assim, pra você se sentir mais saciado. Com azeitezinho de oliva. Você tá pronto. Então, tu tá me dando aí uma receita de fazer a dieta cetogênica de uma forma sem gastar dinheiro, né? Então, eu tô vendo aí um padrão aí nos pratos. Quais são as... Se eu fosse separar ali em tipos de... Em famílias ali, o que é que... Qual é o padrão que você tá vendo? Você pode responder. Qual é o padrão que tem aí? Tem sempre uma proteína? Uhum. O que mais? Proteína, vegetais, verdes. Os vegetais de folhas verdes são os melhores. Quanto mais escuro, melhor. E a gordura saudável. Então, se eu me preocupar só em colocar uma proteína. Uhum. Que nem... Eu penso logo em ovo, ovo cozido, atum, carne com osso, frango... Isso mesmo, frango, frango assado. Vai tudinho. Até agora, tudo. Até agora, isso é coisa que todo mundo tem em casa, né? Todo mundo tem em casa, é isso. Aí, bota ali uma folhinha, que às vezes a gente negligencia um pouquinho, mas também é acessível, né? Folhas, né? Quanto mais verde, melhor, né? Sim. E se quiser adicionar alguma gordura, além da gordura animal, bota... Azeite de oliva. Que às vezes o azeite é um pouco mais caro, mas ele dura muito tempo. Dura quanto tempo aqui em casa, Suênia? Um bicho de azeite? Dependendo da garrafa. Se for uma garrafa pequenininha, dura mais de um mês. É, eu fui comprar azeite essa semana, cheguei e pensei, minha Nossa Senhora, que negócio caro da gota. Mas ele dura. Era uma... Mas também foi um garrafão, assim, grandão, né, Sujane? Um garrafão grandão. A gente pagou ali, eu paguei uns 16 dólares naquele bicho ali, mas eu só paguei porque eu pensei, rapaz, isso aqui... Todo dia é uma colherinha ali por refeição. Não faz mal nenhum, né? E dura, no mínimo, acho que no mínimo uns dois a três meses, não? Esse grande é mais, é. Uns dois a três meses. Então, é uma coisa que vale a pena, é um dinheiro que você vai investir na sua saúde. Então, não tem a pena, não, do azeite de oliva. Compre. Então, é até agora a coisa, assim, mais cara disso aí, é o azeite de oliva. Sim. Que é super acessível porque ele dura bastante tempo. E com relação à bebida, Sujane? Pronto, eu também coloquei algumas opções que você pode ter, né? E pra quem gosta de estar jantando, almoçando com suco, as frutas na dieta cetogênica não são tão abrangentes, assim. Não é que não pode comer fruta, é só pela questão mesmo da dieta poder funcionar direitinho, né? Mas eu listei a limonada, que você pode fazer, com adoçante ou sem adoçante. Porque limonada, pra mim, é água e limão. Pra mim, essa é a limonada. É, pra muita gente também. O pessoal fala assim, tomar água com limão faz bem pra saúde. E tem outros que falam assim, rapaz, isso aí é nada mais do que uma limonada, né? Exatamente. Então, uma boa limonada é um ótimo suquinho pra acompanhar. Mas eu vou adoçar com o que isso, Vinícius? Eu posso ter aqueles adoçantes baratinhos que tem lá no supermercado? Pode, pode. Contanto que não tenha caloria, né? Caloria pode até ter, né? Pode, não tem problema. Não tem que ter carboidrato, né? Não pode ter carboidrato, então... Então, pra eu descobrir como é que eu faço? Você olha nas fontes nutricionais, né? No rótulo, né? No rótulo. E aí você vê se ele tem alguma coisa adicionada. Porque geralmente o adoçante é pra não ter o problema da... Quem tem diabetes pra não aumentar a glicose no sangue, né? Então... Então dá pra ir testando até eu achar um adoçantezinho de uma marcazinha baratinha. Se eu não quiser comprar um negócio de eritritol, como é que é o nome do outro? Chilitol. Dá pra ter o seu adoçante se você quiser. Eritritol também. Que é a fruta do monge, né? Isso aí no Brasil... Acho que nem tem. Mas aí... Claro pra caramba, né? É possível. E o estévia, pra quem gosta de estévia, pode usar também. Então dá pra usar esses adoçantes. E quem quer se acostumar com paladar sem doce... Só a agozinha com limão. Tá bom demais. Também tem a opção de tomar com chá. Isso é um costume de chinês, se eu não me engano, ou é japonês? Eu... Que eles tomam com chá verde, lembra? Lá no sushi, quando eu fui comer sushi lá com meu amigo lá, ele veio logo com chá verde e disse... Rapaz, não é bem. Acho que é do Japão. O sushi é Japão, né? O pessoal da Inglaterra também toma muito chá, né? É, então tem culturas que tem esse costume de tomar com chá. E pode ser uma opção interessante pra você que tá querendo emagrecer. Então... Bota só um melzinho assim no chá, né? Não, melzinho não. Aí ou você adoça com o adoçante que você usa ou não adoça de jeito nenhum. Eu tomo chá sem adoçante. Isso pra mim é... Já só acostumado. Você é uma corajosa. Não, não. Isso é questão de costume. Isso aí, mas a pergunta que eu vejo muito... Primeira coisa que a turma tá pensando aí, que tá ouvindo aí, e muita gente, é de se a coquinha zero, o Guaraná Antarctica Diet, dá pra tomar qualquer um dos dois? Pronto. Refrigerante. Se você quiser continuar tomando refrigerante, tudo bem. Eu não acho uma opção saudável pra quem tá querendo comer saudável, mas existem pessoas que só querem emagrecer. Eu entendo. Às vezes é o outro, né? Dê preferência ao refrigerante diet, porque aí ele não vai ter problema de subir a glicose, entendeu? Que é feito próprio pra quem não quer, que não tem problema com diabetes ali, com açúcar. Pronto, exatamente. Então, pra esse tipo de pessoa. E aí, é ótimo na dieta cetogênica, porque não é pra subir glicose, né? Então, o açúcar no sangue. Então, é bom usar um refrigerante diet. O lado ruim é que é cheio de adoçante que já é famoso, as substâncias famosas por fazerem mal, né? Exatamente. Por isso que eu não gosto de aconselhar tanto. Mas, fica a critério, né? De você, pra escolher. Sônia, e você tem mais dicas sobre os tipos de alimentos na dieta cetogênica que são baratos? Ou qualquer outra dica de outro alimento? Sim, sim. Como eu falei no início, a carne lá, lembra do exemplo do cozidão de carne, né? Que eu falei. Na dieta cetogênica, quanto mais gordura a carne tiver, melhor. Geralmente, esses cortes são carnes com osso. E a carne com osso, ela é mais barata. Ela é mais barata a carne com osso. Frango com osso, a parte da coxa, né? A sobrecoxa, tudo isso são carnes mais baratas. Se você for comprar o peito de frango, ele já é mais caro. Então, na dieta cetogênica, carne com osso, ela vai ter mais gordura. Ela é mais barata e ela é melhor pra dieta cetogênica. É melhor por quê mesmo? Por conta da gordura. Essa é uma dieta alta em gordura. E o corpo, ele tá utilizando a gordura direto como fonte de combustível, de energia, né? Então, você utilizar essa gordura do alimento, a gordura animal, não vai fazer problema. Faz problema quando a gente mistura numa alimentação rica em carboidrato. Aí dá problema. Porque o corpo, ele armazena essa gordura. No que ela é armazenada, aí vai dar problemas no coração, né? Você não tá utilizando a gordura. Ela tá sendo guardada ali. Então, por isso que faz mal. Então, a carne com osso aí tá ganhando. São as melhores. Porque é mais baratinho, né? Fazer... O meu pai, pelo menos, adora comer ali um cozidão com carne com osso. E o meu irmão mesmo diz assim que é coisa de pobre. Isso é coisa de pobre. Nós somos tudo pobres lá no Ceará. Aí, meu pai come lá com a minha cunhada. É ótimo. Cozidão, adoro. Adoro carne cozida. E o caldo? Caldo de... Esse caldo do osso. Ele é bom? Ele é ótimo também. Isso já pode ser até uma sopa, né? Ali, aquele caldinho que sobrou do cozidão lá que você fez. Já dá pra fazer uma sopinha batida no liquidificador. Só o caldinho. Coloca espinafre dentro, né? Enche, assim, de verdurinhas boas, temperinhos. E você toma. Já é uma janta. O que é que tem que ser evitado nesse cozido aí que tu falou? No cozido são os vegetais... É... Abaixo do solo. Batata. Isso. Tudo abaixo do solo não vai lá, não. Não, porque eles são ricos em amido. Né? E o amido, ele se transforma em açúcar no sangue. Quando ele entra na corrente sanguínea. Então, amido tem que ser evitado. Então, batata, cenoura, beterraba, né? Batata doce. Essas coisas a gente evita. Tá bom? E aí o cozidão vai ficar sem batata inglesa e cenoura. O que mais, Suíne? O que é que tem de alimento aí que são dicas de alimentos baratos que são consumidos aí em abundância na dieta cetogênica? Ovo. Gente, o ovo é a proteína super barata. E, assim, altamente rico em gordura, né? Rico também em proteína. Então, o ovo é ótimo. É uma grande sugestão. Ótima sugestão pra dieta cetogênica. Outra coisa também, outra dica, é que muita gente, principalmente as pessoas que vão pra academia, elas se prendem muito a suplementos, né? Se você tem condição de comprar, ótimo. Defina suplementos aí. Suplemento de proteína, por exemplo. Um whey, né? Whey protein. Que ele é um suplemento caro, não é barato. Até mesmo, e fora do Brasil, ele é caro. Não precisa disso. Ele é bom? É bom. Mas, pra quem não tem condições de comprar whey, você não vai estar atrás. Mas a questão é, eu preciso ou não preciso disso? Não. A gente, como o tema é sem dinheiro, né? Você adianta com pouco dinheiro, então não é necessário. Não é necessário. A proteína já vem da sua alimentação. Pra quem tem condição de comprar, ótimo. Utilize. Mas, como a gente tá tratando de um assunto que é pra fazer com pouco dinheiro, deixa de lado. Não precisa. Você não tocou nesse assunto, mas e o óleo de coco? A turma também reclama que o óleo de coco é um pouquinho caro. O óleo de coco, ele é excelente. É um pouco mais caro comprar feito? É. Mas, ele é um óleo que dá pra ser feito em casa. Então, se você quer consumir o óleo de coco na dieta cetogênica, e eu incentivo você a fazer isso, porque ele é um óleo muito bom pra saúde, faça em casa. Tem receitas ensinando. Coloca lá na internet, dá uma procuradazinha. Você vai ver as pessoas ensinando como fazer óleo de coco, que é muito simples. E coco é uma fruta que tem... Tem abundância. Tem abundância no Brasil. É barato. Não é caro. Então, e do óleo de coco, quando você faz a receita, você já tira a farinha de coco. Ou o coco ralado, que é praticamente a mesma coisa. Então, isso aí já é ingrediente pra fazer bolo. Fazer pizza, fazer outras receitas, é ótimo. O que mais? Tem mais algum alimento aí que é bom? Por exemplo, eu falei dos vegetais, né? Que é pra gente evitar os vegetais com amido. Então, o que é que você vai ter que fazer? Não vai comer vegetal de jeito nenhum? Não. Você vai dar preferência aos vegetais que são das folhas. Esses têm mais fibras e eles têm menos carboidratos. Então, por exemplo, o repolho. Repolho verde, ele é o melhor do que o roxo. A espinafre, que eu falei pra vocês. A azeitona também entra, né? A azeitona rica em gordura. Pepino, o pepino pode entrar. Vagem, abobrinha, o aipo. Então, isso são alimentos vegetais que são ótimos na dieta cetogênica, que vão te ajudar a se sentir bem. Fazem bem, são ricos em fibras. Tudo faz bem pra sua digestão. E com relação às frutas. A fruta também é uma grande... As pessoas ficam preocupadas porque a fruta é um pouco reduzida na dieta cetogênica, né? Pra que possa favorecer o auxílio aí da gordura ser utilizada como energia. Como a fruta é rica em frutose, aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Mas não significa que você não pode comer fruta de jeito nenhum, né? Então, eu coloquei umas frutas aqui que são mais baratas, mas que você vai ter que ter cuidado no corte, quando for comer. Por exemplo, o melão, o cantaloupe, eu não sei como é que fala isso. Melão japonês, é esse? Acho que é o melão japonês. E a melancia, você pode comer. Só que aí você não vai comer a melancia toda, né? A metade da melancia, a metade do melão. Pega uma fatia. E essa fatia você já pode comer. Pode ser até uma sobremesa, se você tá com vontade, sei lá, de comer coisa doce. Já comer a fatia do melão e da melancia. Mas isso deve ser considerado como uma exceção. É, você tem que ter cuidado porque a... O escritor fala aí, a turma precisa... Pronto, a senhora diz que eu tenho que comer melão, melancia. Vou tacar o pau comendo melancia todo dia. Não é bem assim, não, né? Não, as frutas, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com elas. Na dieta cetogênica, não tô dizendo que fruta é ruim, não é nada disso. É só com relação mesmo à frutose que a gente tem que manter esse... Porque a frutose entra no sangue e é açúcar, é a mesma coisa. O corpo reconhece como sendo isso. E aí, aumenta a insulina, então você vai acabar perdendo alguns benefícios da dieta. E outras frutas também que eu listei que são ótimas. Limão, coco, abacate. E se o morango tiver barato, se tiver acesso a morango, come morango. Suyane, pra gente encerrar nosso podcast, eu queria que tu me falasse aí com esse assunto de dinheiro, de fazer dieta da dieta cetogênica com pouco dinheiro. Me vem logo muito na mente, a pessoa, ela tem certa preocupação em comprar coisas caras, como azeite de oliva, ela fica com, assim, receosa de ficar tendo que comprar muito leite de amêndoa, ou farinha de amêndoa, tendo que comprar alguma coisa que é mais cara. E, por outro lado, a pessoa não tem tanta consciência pra gastar dinheiro com besteira, comendo fora, né? Comprando pizza. O que é que você tem pra dizer sobre isso? É interessante isso que o Rafael falou. Porque, às vezes, numa saída que você dá com a família, você gasta, sei lá, 100 reais, né? No restaurante. Eu acho que aí, 100 reais é um lanchinho, né? A gente tem uma família de seis, a gente tem quatro filhos. É, e gastar bastante dinheiro. Se eu for lá pra Beira Mala, ali, de Fortaleza, ali, na Praia do Futuro... 150 reais aí é o mínimo, hein? E se a gente comer pouco, se for comer normal, acho que no mínimo uns 300 dólares. É. E se você comprar um ingrediente desse, eu acho que o Rafael, até eu olhei uma vez, 70 reais, uma farinha de amêndoas, eu acho. Era. Né? Era um quilo, três quilos, uma coisa assim. Um quilo, uma coisa assim. Mas aí você faz várias refeições com ela. E, teoricamente, quem vai fazer a dieta, sei lá, é a mamãe que tá precisando. E a receita você vai fazer só pra você, né? Então, isso, você dividindo, vai sair barato, não vai sair tão caro. Então, é possível. Mesmo que você ache que é muito caro, esse ingrediente, ele vai durar um pouco mais. E pode ser super possível pra você. Ó, tô olhando agora aqui no meu telefone, ó. Na Lois Americanas, 59 reais, um quilo de farinha. Tá um preço excelente. É possível. Dura quanto tempo um quilo de farinha? Um quilo de farinha dura. Aqui é dois pounds, né? É, dura, acho que, se você fizer a receita toda semana, dura um mês e meio. É, então... Geralmente, numa receita, leva só um copo, não é uma quantidade absurda de farinha, né? Então, é possível. Então, a dica é pensar bem na hora de gastar com besteira ou gastar com a dieta que vai durar muito tempo, né? Claro, exatamente. Ótima dica. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, desse nosso bate-papo aqui, dessa nossa conversa. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, deixa um like, se inscreve no canal da Suyane. E se você está nos ouvindo nas plataformas de áudio aí da internet, no Spotify, aí no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma de áudio, muito obrigado. Deixe uma avaliação pra gente. Espero que vocês tenham gostado. E aí, lembrando que a gente está disponível em todos os aplicativos de áudio e a gravação está lá no YouTube. É isso aí. Muito obrigado vocês estarem aqui. Esse foi o nosso episódio número... 18. 18. Um grande beijo, um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.